Clabin Investe. Mais conhecimento para melhores escolhas. Em maio deste ano, a gente chegou numa marca surpreendente. Pela primeira vez na história, mais de 1 milhão de mulheres estão investindo em ativos na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Apesar de ser um número ainda bem menor que o de homens investidores, é um marco muito importante. Afinal, até a década de 60, as mulheres não podiam ter conta corrente em banco ou trabalhar fora sem autorização do marido. O que, como vocês devem imaginar, impedia qualquer perspectiva de independência financeira. Muita coisa mudou nas últimas décadas para melhor, mas ainda convivemos com a luta pela equidade de gênero no dia a dia em vários aspectos. Um dos principais deles é a vida financeira. Eu sou Yolanda Fordelone e está começando mais uma edição do podcast Clabin Investe, nosso encontro com especialistas em investimentos e desenvolvimento sustentável. E hoje, para debatermos um pouco mais sobre o universo feminino no mundo dos investimentos, eu converso com duas mulheres que vivem isso todos os dias. Cristiane Barichelli, que é superintendente de educação na B3. Cristiane, seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada, Yolanda. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso. E na mesa também está a Luísa Chaves, que é coordenadora de relações com investidores da Clabin. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Yolanda. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Cris, pela participação também. A representação feminina no mundo dos investimentos vem aumentando. Não é à toa que, em maio desse ano, a B3 registrou mais de 1 milhão de mulheres na Bolsa de Valores, um aumento que é bem significativo em relação a 2020. O fato é, ainda tem muito mais espaço para a gente crescer. Como é que vocês avaliam esses números? Começando por você, Cristiane. Bom, Yolanda, acho que é isso que você pontuou. A gente rompeu aí esse marco histórico de mais de 1 milhão de mulheres investindo em ações. A gente rompeu isso em 2021. E, sem dúvida, é um marco para a gente celebrar. Porque se a gente olhar para uma história que é relativamente recente, é até ontem a mulher, ela tinha muito pouca autonomia, né? Ela não era emancipada e tinha muito pouca autonomia aí para gerir a própria vida, incluindo a vida financeira, né? Então, é da década de 60, 70, que as mulheres têm, assim, mais liberdade para trabalhar fora, inclusive para ter CPF. Então, eu acho que pode parecer, né, percentualmente menos representativo do que é. E eu acho que a gente tem aí um caminho, sim, ainda a buscar e tudo mais. Mas, de fato, é um marco para a gente celebrar, porque a busca da mulher, por mais autonomia e por mais conhecimento e domínio sobre as próprias finanças, sobre mercado financeiro e investimentos, é muito recente. Do lado privado, Luísa, você enxerga também que houve avanços do público feminino nos investimentos? A gente vê aqui, né, que esse 1 milhão de CPFs que estão hoje com mulheres, dentro do total de CPFs na Bolsa, ainda representa 30%, o que é relativamente baixo. Então, eu acho que, de fato, como a Cris comentou, a gente ainda tem um caminho aí para evoluir. Mas a gente percebe até nas próprias interações de relações com investidores aqui, né? Das próprias perguntas que a gente recebe, dúvidas que a gente recebe primeiro, que cada vez mais as mulheres estão investindo. Antes a gente recebia, é curioso isso, antes a gente recebia muito mais mulheres trazendo perguntas para ajudar os maridos, por incrível que pareça. Hoje em dia, a gente vê que são as mulheres mesmo que estão investindo. Então, assim, acho que isso já é uma grande evolução, mas a gente ainda tem muito que evoluir. Acho que vai ser um caminho natural, né? Hoje a gente já vê as corretoras fazendo um movimento grande nesse sentido, de se comunicar melhor com a investidora, né? E não só com o público masculino. Então, acho que isso vai ser um caminho natural ao longo do tempo desse percentual aumentar de forma mais significativa. E por que vocês acham que teve esse movimento da mulher assumir, de fato, o protagonismo na vida financeira? Além dessa parte legal, que é um marco importante, né? Como a Cris comentou, enfim, de a gente poder tirar o CPF, de poder trabalhar fora, de poder N direitos que a gente ganhou. O que vocês acham que foram fatores que incentivaram a mulher a tomar esse protagonismo? A gente viu, né, Yolanda, acho que um aumento do interesse no geral por investimentos em renda variável, especificamente dos últimos dois anos para cá, né? E isso, acho que está ligado menos a questões de gênero mesmo, né? Acho que é uma questão mais de conjuntura que o Brasil viveu nesses últimos dois anos aí, com as taxas de juros caindo a níveis que a gente nunca tinha experimentado. E aí as pessoas acham que já tinham, talvez, uma curiosidade, um interesse, e aí essa queda na taxa de juros foi o empurrão, sabe? A coragem, né? Encorajou. Era o elemento que faltava para as pessoas tentarem experimentar um investimento que elas não tinham experimentado até então. E acho que a gente precisa reconhecer também, né, que já faz bastante tempo que algumas instituições fazem educação financeira no Brasil e têm falado sobre o assunto. Então, nos últimos anos, a quantidade de pessoas falando sobre o tema aumentou de uma forma, assim, importante, né? Então, com o advento aí das redes sociais, tudo, a gente tem muito mais influenciadores, pessoas até comuns que estão levando aí conhecimento sobre educação financeira para suas redes, para suas redes de relacionamento. E a gente teve o próprio avanço da tecnologia, que hoje facilitou muito o acesso aos investimentos. Então, acho que esse composto todo aumentou o interesse no geral e as mulheres também participaram disso. Então, acho que por isso, né, a gente aqui da B3 enxerga muito isso, que foi essa conjuntura aí que fez com que aumentasse o interesse das pessoas em investimentos e, óbvio, as mulheres acompanharam esse movimento. Eu só complementar que eu acho que é um movimento que vem também em outras frentes, né? O aumento da participação da mulher no próprio mercado de trabalho. Então, a mulher passa a ter mais o dinheiro dela e não, né, ter um dinheiro da família como um todo, que é o dinheiro que vem só do homem. Então, assim, eu acho que tudo isso faz com que aumente também o interesse da mulher em como ela vai investir o dinheiro que é dela, né? Não é o dinheiro da família e não é o dinheiro do homem, é o dinheiro dela que ela tem que entender como ela vai investir. E aí, concordo, assim, acho que as redes sociais ajudaram muito nesse sentido, porque acho que culminou de ser tudo ao mesmo tempo, né? Enquanto a taxa de juros caía, você tinha a maior penetração da internet nas casas com as pessoas e isso facilitou muito a disseminação da informação. E a informação é o que a gente precisa para que as pessoas tenham a educação financeira para começar a investir, né? E hoje em dia vocês enxergam que ainda tem barreiras culturais, até por esse legado de limitações, né? Que o público feminino tinha em várias questões, inclusive na vida financeira, ou essas barreiras estão cada vez menores? Existem barreiras, sim, né? Acho que, primeiro, que ainda bem, né? Que o assunto está sendo mais falado e comentado nas redes sociais, mas dinheiro ainda é considerado um tabu, né? Em muitos núcleos aí, né? Então, é curioso, outro dia eu vi uma postagem de uma pessoa que eu gosto muito, que fez um trabalho muito bacana em redes sociais, falando assim, antes de casar com uma pessoa, discuta sobre renda, patrimônio, objetivos. Eu falei, gente, acho que também a gente não é um robozinho, né? Como pessoa, né? Então, seria o ideal, mas não dá para a gente discutir tudo antes de escolher com quem a gente vai se relacionar. E deveria estar tudo bem, porque a gente deveria conseguir introduzir esse assunto naturalmente nas nossas relações com as pessoas com quem a gente convive. Seja na relação entre companheiros, seja na relação familiar entre pais e filhos, né? Então, existe já essa barreira, né? Em relação ao assunto do dinheiro, quase que tratado como um tabu. E tem também a questão de gênero aí, né? Eu acho que, eu comento que a mulher, às vezes, ela ainda se sente confortável em desconhecer sobre o tema, né? Porque ela nunca foi muito cobrada, nunca, a sociedade nunca esperou muito isso da mulher. Então, a gente só vai conseguir, acho que também virar um pouco esse jogo à medida que as mulheres começarem a se sentirem desconfortáveis em não conhecer. E começarem a buscar mais conhecimento sobre isso, né? Então, existem barreiras, sim, estamos avançando, né? Mas eu acho que a mulher, ela tem que assumir aí esse protagonismo e buscar informação e querer cada vez mais ter domínio dessa informação, desse conhecimento para poder tomar aí suas próprias decisões. E essa característica seria mais positiva ou negativa? No sentido de que, quando você estava comentando essa característica, né? Da mulher, às vezes, não se sentir 100% preparada, eu enxergo isso mais como positivo, né? Quando a gente fala no mundo dos investimentos, porque a gente sabe que cada dia é uma novidade no mundo dos investimentos. Eu estou cobrindo investimentos há 10, 15 anos e até hoje aprendo, todo dia aprendo uma coisa nova. A pessoa aí, muito confiante, também não é um problema? É, a gente, em RI, acho que a gente já rompeu muito essa barreira, porque hoje eu vejo muitas profissionais mulheres em RI, diferente do passado, que eu costumava sentar na mesa, era eu de mulher e 10 homens. Hoje já não é mais assim, né? O meu time, por exemplo, tem muito mais mulher do que homem. No próprio time financeiro da Klabin, tem muito mais mulher do que homem. E mulheres em cargos de liderança. Então, isso eu acho que acaba sendo um incentivo, um motivador para outras pessoas, outras mulheres veem que existe essa oportunidade. E acho que essa oportunidade, ela está sendo agora maior à medida que as empresas discutem mais ESG. E dentro de ESG, uma frente importante é a diversidade. Várias empresas já têm metas de terem X% de mulheres em cargos de liderança, ou X% do percentual total dos colaboradores como mulheres. Então, eu acho que isso vai ajudando a romper essa barreira. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que a gente já evoluiu bastante de, talvez, 10 anos até hoje. No sentido de representatividade, é importante, né? Você enxergar mulheres ali investindo, mulheres trabalhando em áreas que você sonha em trabalhar. Você sente isso do lado dos investimentos também, Cris? Sim, representatividade é importante, né? Então, acho que tanto você ter profissionais mulheres atuando e também explicando para essas mulheres como investir, eu acho que gera aí uma conexão e um conforto aí entre essas mulheres que estão querendo desbravar o mundo de investimentos e, às vezes, se sentem receosas, né? De expor dúvidas, enfim, de fazer perguntas que precisam ser feitas, né? E você trouxe um ponto, Yolanda, antes na pergunta sobre a questão da característica feminina, né? E, de fato, as mulheres, elas são mais cautelosas nesse sentido. E até costumo dizer que as características que afastam, às vezes, a mulher do mundo financeiro, dos investimentos, são as mesmas que fazem delas investidoras melhores, porque, pelo fato de elas serem mais cautelosas, elas se preparam melhor para dar esse passo, né? Então, elas estudam mais, tomam uma decisão, acho que, melhor fundamentada, ou seja, ela estando mais confortável com a decisão que ela vai tomar e faz com que ela faça esse primeiro investimento, quando ela decide fazer o investimento, ela faz esse primeiro investimento também com um valor financeiro maior do que os homens, no geral. Então, é algo que é um movimento que a gente tem observado aqui de forma consistente nos últimos anos aqui na B3, né? Então, se você olhar para o valor do primeiro investimento comparativamente entre homens e mulheres, as mulheres começam com mais. E aí, a gente atribui justamente ao fato de elas serem mais cautelosas, se prepararem melhor, às vezes demoram um pouco mais para tomar decisão, mas quando vão, quando tomam a decisão, elas estão mais seguras daquilo que estão fazendo. E as mulheres acabam olhando mais longo prazo, né? Então, assim, a gente em RI, a gente gosta também bastante de investidor que olha longo prazo. E você, acho que a gente vê hoje que os homens, eles têm, de forma geral, um perfil mais de curto prazo. Compra hoje, vende amanhã, olha uma oportunidade, acaba tomando mais risco. A mulher não, né? Como ela estuda e ela decide tomar a decisão de vou investir nessa empresa, ela compra o papel, compra ação e carrega, assim, e acredita naquela ação para o longo prazo. Não é algo que ela comprou hoje e vai vender amanhã. Então, isso, para a base acionária de uma empresa, é importante também. A gente ter um colchão de investidores que olham a empresa mais no longo prazo, apostam no crescimento da empresa mais para frente. E realmente eles se tornam sócios, né? Ou sócias, no caso das empresas. E agora, a gente vai entender o que o time do Club Invest destacou hoje para te deixar mais bem informado sobre o mercado financeiro. É hora do nosso quadro Highlights da semana. Com a demanda crescente de investidores por produtos ISD que consideram aspectos ambientais, sociais e de governança nas análises de investimento, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Ambima, decidiu definir regras para a identificação desses fundos. Com os novos critérios, um fundo para ser considerado sustentável terá que ter processos e metodologias que atestem seu compromisso e constante monitoramento da carteira. Será preciso também que ele tenha ferramentas adequadas para avaliar os produtos ISD, equipes treinadas no tema e processos definidos para monitorar o desempenho. Os fundos que cumprirem as regras vão ganhar um IS no nome. A proposta está sob avaliação dos associados por meio de audiência pública. Por falar em investimentos verdes, seis em cada dez brasileiros já excluíram empresas que não cumprem ações de sustentabilidade, como mostra uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, IPESP, com 3 mil pessoas. De acordo com o levantamento, entre as questões que mais levam os brasileiros a boicotar marcas estão o envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, com 65%, poluição do meio ambiente ou desmatamento e ligação com escândalos de corrupção, ambas com 58%. E atender ao pilar ambiental do ISD pode trazer muitos benefícios. Segundo um estudo feito pela ICC Brasil, maior organização empresarial do mundo, em parceria com a Waycarbon, consultoria estratégica com foco em sustentabilidade e mudança do clima, a transição para uma economia de baixo carbono é uma das maiores oportunidades de negócio da nossa era. A expectativa de geração de receitas com créditos de carbono para o Brasil até 2030 está entre 493 milhões a 100 bilhões de dólares. Isso equivale a 1 gigaton, 1 bi de toneladas de CO2 equivalentes, ao longo da próxima década para os setores de agro, floresta e energia. Falando de produtos, recentemente a gente teve uma conversa aqui no Club Invest em que a gente se aprofundou na geração Z, até com o estudo da Ambima. E o estudo trazia que os mais jovens têm uma propensão maior a risco, já estão investindo em ativos mais arriscados, como é o caso das criptomoedas. Quando a gente fala de mulheres, tem produtos que são mais buscados, até por uma questão de gênero, ou que difere por faixa etária. Como é que vocês enxergam isso? Começando por você, Cris. Bom, acho que a Luísa comentou aqui, hoje a gente está com 29% de mulheres na base de investidores em renda variável. Mas se a gente olhar todos os produtos que a gente consegue enxergar aqui na B3, porque aqui a gente consegue enxergar não só renda variável, mas os produtos de renda fixa, a gente vê que 26% dos CPFs cadastrados aqui são mulheres. Se a gente olhar para o Tesouro Direto, por exemplo, é 32% de mulheres aqui. Então, elas ainda têm uma preferência, por exemplo, aqui a gente enxerga para Tesouro, comparativamente à renda variável. Agora, a gente também está vendo um movimento interessante, que são as mulheres mais maduras, mais velhas, investindo em ações. Então, mulheres com mais de 60 anos, em 2019, por exemplo, elas mantinham apenas 13% do portfólio em renda variável e esse percentual já está em 24%. Então, acho que também a maturidade, talvez o tempo para acompanhar os investimentos, acho que no momento onde você já acumulou o seu patrimônio, tem encorajado aí as mulheres mais maduras a procurarem outras alternativas. E aí, só complementando, a Yolanda até comentou de um estudo da Ambima, tem um estudo que é o raio-x do investidor, que é agora de 2021 mesmo, que mostra que 47% dos brasileiros que investem em produtos financeiros são mulheres. Ou seja, a gente tem um gap aí para reduzir entre as pessoas que investem na Bolsa de Valores e as pessoas que investem em produtos financeiros. Então, isso já mostra o interesse das mulheres por outros tipos de investimento. Então, acho que no momento que a gente conseguir reduzir esse gap, o número de mulheres, de CPFs, de mulheres, certamente vai aumentar também na Bolsa. E esse gap é questão de tempo ou envolve mais fatores como programas educacionais voltados especificamente para mulheres, conversas como essa que a gente está tendo? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que é um composto, Yolanda. Acho que tem um pouco de cada coisa aqui. Acho que tem uma questão que a gente já tocou aqui, que é a representatividade. Ou seja, à medida que mais mulheres falam, que mais iniciativas como essa que a gente está fazendo aqui, que é um bate-papo entre mulheres falando sobre o assunto, e as mulheres veem amigas, pessoas do seu círculo de convivência investindo mais, elas vão se sentir encorajadas a procurar e experimentar. E a gente não pode descuidar das ações de educação, porque elas acabam sendo um suporte nessa jornada dessa mulher como investidora. Então, ela vai ter dúvidas, ela vai querer aprender com a experiência de outras pessoas. Então, tantas ações que divulgam mais sobre o mercado e educam ao mesmo tempo, acho que são bem-vindas e ajudam na construção de uma cultura de investimentos com foco nas mulheres, que é um pouco aí da jornada que a gente está perseguindo. E acho que é um círculo virtuoso, né? Porque à medida que você tem mais educação financeira para mulheres, você tem mais mulheres investindo, e acaba sendo uma meta das corretoras de atingir esse público que acaba sendo mais relevante. Então, as próprias corretoras acabam fazendo mais investimentos para conseguir chegar nessa nova investidora que são as mulheres e como se comunicar com as mulheres, né? Acho que esse é o principal ponto. Talvez você ter só homens atendendo na corretora não faça sentido. Talvez agora que você já tem mais mulher querendo tirar dúvida, talvez as mulheres se identifiquem mais com outras mulheres tirando a dúvida delas. Quando você vê corretoras hoje que têm canal no YouTube, que são muito seguidas, você já vê palestrantes e as pessoas que são ali responsáveis pela cobertura, mulheres ali, analistas de research, né? Que são as pessoas que dão recomendação das ações. Já tem várias mulheres hoje no mercado, muito mais do que tinha no passado. Então, assim, acho que isso vai acabar sendo, criando um círculo virtuoso. E aí, com isso, a gente aumenta mais a quantidade de mulheres na bolsa. E qual que é a importância de ter cada vez mais mulheres no mundo dos investimentos? A gente sabe que é um movimento mais amplo, né? Que envolve homens também, jovens, até menores de idade. A gente tem visto muitos canais surgindo, muitos influenciadores, pessoas vindo à tona e trazendo informação e até, às vezes, menores de idade. Mas, falando de público feminino, qual que é a importância dessa vinda para a bolsa? Falando de RI, assim, a gente sempre comenta aqui nos podcasts do Club Invest da importância de ter uma base de acionistas diversificada, né? Então, assim, isso passa tanto do tipo de investidor, se é um investidor mais de curto prazo, longo prazo, até pelo fato de você ter mais investidores, mulheres, homens. Então, assim, de forma geral, é importante que a empresa tenha uma base de acionistas equilibrada. Então, nesse sentido, as mulheres também ajudam bastante, até porque, quando você está falando de mulher, você está falando de um perfil mais de investidora de longo prazo. Então, você acaba tendo uma base acionária mais diversificada, que é o que a gente busca, né? Mais diversificada em termos de gênero, localização geográfica, perfil de investidor. Então, acho que isso ajuda nesse sentido também. E só complementando aqui a Luísa, porque eu acho que tudo que ela falou da perspectiva da base acionária de uma empresa de capital aberto vale para o mercado como um todo. Ou seja, é importante que esses investidores pessoa física que estão hoje investindo aqui nos mercados administrados pela B3, também exista uma diversificação aqui entre gênero, entre geografia, regiões aqui do Brasil, tudo pelos mesmos motivos, porque o comportamento vai diferir, né? De acordo com essas características, o comportamento de investidor, ele muda. Eu acho que tem um benefício também, acho que para a sociedade como um todo, né? Yolanda, assim, a mulher, ela acaba sendo um agente multiplicador, né? Ela toma a maior parte das decisões, e não só financeiras, mas as decisões dentro do núcleo familiar, né? Então, é só a gente pensar por nós mesmos, né? Desde que a gente acordou, hoje, quantas decisões a gente já não tomou relacionado a uma série de coisas. Então, ela tendo mais conhecimento e segurança para tomar as decisões financeiras também, daquele núcleo familiar de onde ela está inserida, ela naturalmente vai multiplicar. Isso, né? Vai ser exemplo para outras mulheres do convívio, para os seus filhos e filhas que estão ali vendo aquela mulher tomar essas decisões. Então, acaba sendo importante aí para criar essa cultura e para virar um pouco a chave, como a gente comentou no conversa, como a gente comentou aqui no início da conversa, sobre o papel dessa mulher e ela tomando as rédeas aí da vida financeira dela. É um efeito bola de neve, mas no sentido positivo, né? De você trazer cada vez mais mulheres para o mercado. A conversa está muito legal, mas agora a gente vai abrir um espaço para o nosso quadro que tira as dúvidas de investidores que procuram a Klabin nas redes sociais, porque o investidor pergunta, a Klabin responde. A primeira pergunta que chegou aqui nas redes da Klabin é sobre os títulos verdes. A pessoa diz o seguinte, é possível saber como os recursos dos Green Bonds estão sendo investidos? Oi, Yolanda. Hoje quem fala aqui é a Ana, do time de RI da Klabin. Obrigada pela pergunta. E sim, é possível saber como esses recursos estão sendo investidos. Além do relatório de sustentabilidade, todo ano nós também divulgamos o dos Green Bonds. E nesse relatório, a Klabin presta conta sobre o uso desses recursos. Inclusive, no site de RI, dentro das informações financeiras, tem um tópico exclusivo sobre os bondes, com um link de acesso a todos os relatórios que já foram divulgados até hoje. Agora, a gente vai para mais uma dúvida enviada pelo YouTube da Klabin. A pergunta é a seguinte, o que significa a paridade no caso de migração para a classe única de ações? Nesse caso, como a estrutura acionária da Klabin é composta por ações ordinárias, preferenciais e as units, a paridade significa que, se a Klabin fizesse a migração para uma classe única de ações, a conversão seria feita na proporção de um para um, o que significa que não teria atribuição ou pagamento de qualquer prêmio. Anotou aí? Envia sua dúvida que a gente dá a resposta. Mas vamos voltar para o nosso bate-papo? E já que a gente falou em representatividade, em dar exemplo, eu queria terminar essa conversa num lado inspiracional, com vocês contando como é que vocês começaram a investir, como é que vocês se tornaram investidoras. Bom, eu comecei cedo porque o meu primeiro estágio foi no Banco Central. Então, assim, eu já comecei, eu fiz economia na faculdade, então, assim, eu já comecei desde os 17 anos, numa época que não era tão comum e nem tão fácil investir como é hoje. Então, eu já comecei nesse mundo da economia e aí, logo na sequência, já entrei fazendo estágio no Banco Central e aí já passou a ser a minha realidade. Assim, depois disso, eu fiz parte de alguns times de empresas privadas e aí isso só foi aumentando, assim, tanto o interesse e aí, obviamente, depois que eu entrei na área de relações com investidores, isso virou minha vida diária, sete dias por semana, 24 horas por dia. Então, hoje é uma realidade e todas as oportunidades que eu tenho de falar sobre o assunto para trazer mais essa realidade para as outras pessoas, seja em podcast como esse, seja na minha vida pessoal, assim, eu aproveito essas oportunidades porque eu acho que é a forma que a gente tem de disseminar a informação entre as pessoas que a gente tem no nosso convívio, né? Porque, às vezes, quando a gente escuta uma terceira pessoa falando, talvez você não tenha tanta confiança, mas quando você está falando com alguém que é próximo, daí você já fica mais confortável, né? Então, eu aproveito essas oportunidades para trazer o tema, assim, trazer a informação e isso acaba virando, de fato, um multiplicador porque cada vez mais as pessoas vão, sabem que eu trabalho com RI, então, assim, cada vez mais as pessoas vão me procurando para falar sobre o assunto, tipo, ah, estou olhando aqui, o que você acha de eu investir nisso? Eu falo, não, então, eu não trabalho exatamente com isso, mas, assim, eu posso te ajudar, sabe? Então, isso acaba sendo grande parte da minha realidade e eu acho ótimo, assim, quanto mais a gente falar sobre o assunto, melhor. E a sua história, Cristiane? Bom, eu sempre tive uma mentalidade poupadora, mas nem sempre foi uma mentalidade investidora, eu acho que eu comecei a criar essa mentalidade depois, curiosamente, depois que eu comecei a trabalhar com educação financeira. Comecei a trabalhar com educação financeira em 2005 e vim, né, para a Bolsa, para estruturar esse projeto de educação financeira, já tinha tido uma passagem aqui, né, trabalhando com outro assunto, então, à medida que eu conheci as pessoas e trabalhava muito na execução de projetos, eu fui aprendendo sobre aquilo que a gente falava para as pessoas, né, e eu lembro, assim, de um momento que eu tive quase que uma epifania que eu fiz assim, gente, eu sou uma fraude, porque eu não faço nada daquilo que eu ensino. E eu falei, não, eu preciso virar esse jogo, né, e foi, acho que, foi uma jornada aí de uns dois anos, né, trabalhando, estruturando esses programas para eu ter esse estalo e falar, não, eu preciso criar uma mentalidade investidora e, a partir daí, eu comecei a investir e eu acho que fiz em Holanda um caminho, acho que muito, muito padrão, assim, para a maioria das pessoas. Comecei com fundos que, né, eram mais fáceis e mais simples de, né, conseguir entender e começar a fazer esse primeiro movimento e, a partir daí, fui avançando para outras classes de ativo. Hoje eu tenho um portfólio bem diversificado, né, seguindo, óbvio, as políticas de investimento que a gente tem aqui para os funcionários da B3, mas é assim, é isso, né, e acabo, como a Luísa falou também, atuando muito como multiplicadora desses conhecimentos dentro do meu núcleo de convívio. Meu marido começou a investir este ano, né, então, depois de tanto buzinar na orelha dele e eu também sou mãe de dois filhos que ficam esperando a semanada deles na sexta-feira, poupando e fazendo os planinhos, os microplanos para esse dinheirinho deles, então, eu acho que é um círculo virtuoso como a Luísa comentou e a gente tem que seguir aí nessa jornada porque eu acho que é muito bom para a sociedade como um todo e a gente acaba preparando aí esses nossos futuros cidadãos, futuros investidores para serem pessoas mais conscientes em relação à gestão do próprio dinheiro também, né. Muito bem, belas histórias, parabéns aí pela jornada de vocês e fica o convite para vocês retornarem para o podcast para contar mais histórias, trazer mais números das mulheres e do mercado como um todo. Obrigada pela participação, Luísa e Cristiane. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada, Yolanda, obrigada, Luísa, aqui por dividir esse bate-papo comigo e queria deixar um convite para quem está nos ouvindo quem quiser entender mais sobre educação financeira a B3 tem uma plataforma gratuita que leva conteúdos educacionais feitos pela B3 e por todos os nossos parceiros então é o edu.b3.com.br e lá quem tiver interesse tem muita informação à disposição para começar aí essa jornada como investidor, como investidora. Obrigada a você também, Luísa. Eu sei que você é da casa aqui da Clabin mas obrigado por ter reservado um espaço na sua agenda e ter trazido histórias tão legais sobre o que você presencia aí no mercado. Obrigada a você, Yolanda. Foi um prazer. Sempre um prazer estar aqui falando com você e obrigada, Cristiane, por dedicar o seu tempo e dividir com a gente a sua história. Acho que é um prazer estar aqui sempre falando com vocês e é muito bom a gente ter essa oportunidade de estar levando educação através dos nossos podcasts e contando com uma participação tão importante quanto a sua. Então, obrigada mesmo por fazer parte aqui do nosso episódio. A conversa foi ótima e já deu pra perceber que ainda há muito pra ser feito. Mas o fato é que nós, mulheres, já estamos no mundo dos investimentos e a tendência agora é só crescer. Principalmente por meio das novas gerações que já possuem um histórico de vida diferente inclusive com mais independência também no mundo financeiro. Ficamos por aqui mas aproveita mais o Klabin Invest no canal da Klabin no YouTube que tem muito mais conteúdo sobre sustentabilidade mercado de carbono e a relação disso no fim das contas com o mundo corporativo. E até o próximo encontro aqui no Spotify. Klabin Invest mais conhecimento para melhor e até o próximo encontro e até o próximo encontro